Música Daí galera, eu sou o Mito Kratos, sejam bem-vindos ao Mito TV E eu finalmente assisti essa bosta desse filme da Barbie Quando a gente pensa que já viu tudo quanto é filme ruim na vida Aí vem o filme da Barbie Cara, eu nem sei se eu não deveria ter visto antes Porque assim, eu assisti hoje aqui cara Mas, toda hora parando Toda hora parando Porque, pensa num filme bosta Meu Deus do céu Filme bosta, pastelão, ruim E cara, olha É um filme que pra mim não deveria nem existir Porque tem uns temas, umas coisinhas assim, olha Cara, é banal Fiquem até o final do vídeo, vocês vão ver minha opinião aí E é bom eu estar fazendo esse vídeo aqui Porque é uma opinião verdadeira pra vocês aqui, né Não é puxando brasa pra nenhum assado, né Aqui eu vou falar o que eu achei E eu achei esse filme um incrível lixo Mas assim, nada se aproveita desse filme Nada se aproveita desse filme Então eu vou contando a história pra vocês Até porque pra vocês não precisarem ver essa bosta também Porque cara, que perda de tempo Imagina quem foi lá e pagou E depois teve que dizer que foi bom, né Pra não admitir que botou dinheiro fora Imagina ir no cinema ver essa bosta aí Ai meu Deus do céu, cara Então vamos lá Pra começo de conversa Todos os homens desse filme São uns tremendos e uns bosta Uns merda, uns pau mandado Aí tem a barbilândia, né Começa ali E aí tudo feliz As barbies mandam Na barbilândia, né E os homens são uns extremos bostas E são capacho Estão ali pra servir as barbies E... Aí a barbie, né Que é a principal Lá todos se chamam barbie E todos se chamam ken Aí tem vários kens Né Um de cada tipo De cada raça e tal ali E aí tem uma rivalidade Entre o ken alemão E o ken japonês Eles ficam se... É... Se brigando ali Se... Ah, se provocando Baboseira Sem fundamento Aí tá Aí ela começa a pensar em morte E aí ela começa O pé dela Que é assim, né Por causa do sapato Do... Do... Tamando lá Quando ela vai pisar na areia Ela vê que o pé dela desce E ela tem o pé plano E aí ela Nossa, mas está acontecendo Muitas coisas estranhas Aí ela vê Tem uma celulite na perna dela Oh, meu Deus Mas... A barbie não era perfeita Não sei o que Tá Aí eles vão lá E ela descobre que... É... As barbies têm ligação Com as meninas do mundo E alguma barbie deve ter... Alguma criança deve ter rompido O vínculo com a barbie E aí começou a corromper O mundo da barbilândia Nossa Mano do céu Só nisso aí Eu já poderia parar o vídeo E dizer não Deu, né Mas pior Umas 500 vezes Essa bosta Aí tá Ela Vamos para o mundo real Aí vai lá Na praia de Santa Mônica Sei lá O diabo que é lá E aí eles vão andando de patins E vão não sei o que E andam de carrinho Tudo coloridinho Bonitinho Daí eles chegam lá No mundo real Aí a barbie olha lá Uma construção de pessoas Vamos falar com aquelas meninas Porra Olha só que filme escroto da porra Diminui todos os homens Onde são capacho E quando ela viu uma construção Presta bem atenção nisso, cara Quando ela viu uma construção Um monte de cara gordão E tudo Os caras bem... Bem... Bem construtor mesmo Bem pedreiro mesmo E aí vamos falar com aquelas meninas E aí meninas Ah, então O filme dá a entender De que As mulheres É que estão Estavam construindo As mulheres É que tem o poder Para construir tudo Não estou dizendo que não tem Mas essa é a mensagem do filme Ela viu os caras na construção E automaticamente Chamou de meninas Pô Visualmente Era só ela lembrar Que os Kens Que eram os homens Da Barbie Land Era parecido com aqueles caras Não, mas Por que ela disse Que eram meninas Por causa Que quer lacrar No filme Para querer dizer Que não, está construindo Então é mulher Mulher manda no mundo Tá Aí o que acontece Ela vai lá procurar A menina que deu o problema E o Kens foi junto também De gaiato ali Porque ele é um bosta Mas ele foi demetido Né E aí ele começa A ver coisas do mundo E ver que os homens Mandam no mundo O patriarcado Os homens é que mandam no mundo Aí fica aquela baboseira Né Ele vai lá e começa a ver Que homens são importantes Que não são um bosta Igual são tratados lá Na Barbie Land Ele começa a pegar livro Começa a ler E aí ele volta Para a Barbie Land E Deixamos isso Isso à parte Agora ele volta Para a Barbie Land Com essas ideias E transforma a Barbie Land Na Ken Land Ó Aí o patriarcado Tomou Olha isso mano Os homens Os machos escrotos Tomaram conta Da Barbie Land Enquanto a partida Quando ela vai aqui Ver a menina lá Eles acabam indo Indo na Mattel A Mattel Vem buscar ela A fabricante da boneca Né E Aí Mas cara É tanta baboseira Nesse filme Que chega a dar nojo Eu ficava assim Meu Deus Cara Por que que eu tô vendo Isso aqui Vé Aí eu pensava Não é pelo canal É pelo canal Se segura Aí eu parava Na metade do filme Dava uma volta E ia no banheiro Voltava Aí continuava Puta que filme De merda Aí tá Aí ela vai lá E daí ela começa A perguntar Ué Não tem As mulheres não mandam aqui Aí vai lá É um círculo Que só tem líderes E é só homens Que mandam Mas os homens São uns bosta E aí Um dos funcionários Descobre que a Barbie Fugiu E vai lá falar pra eles E daí eles Ai Vamos falar por telefone Sem fio Aí fica os caras Um passando no ouvidinho Do outro Até chegar no líder Lá Aí a Barbie Depois quando chega Ela pergunta Ah mas não tem mulher Que manda aqui É só os homens Ah daí fica aquela Baboseira né Aí a Barbie Começa a fugir Porque eles querem Colocar ela numa caixa De Barbie Pra prender ela de novo Pra ela virar Barbie De novo E aí ela foge E os homens Desse lugar Então assim Os homens da Barbie Lândia são uns bosta E os homens do mundo real Também são um bosta Então assim O que o Ken Aprendeu Desse patriarcado Esse negócio Tá só na cabeça dele Porque na verdade O próprio filme mostra Que todo homem do filme É uma bosta Todo homem do filme É uma bosta Incrível bosta E aí os caras Vão correndo atrás dela E ela vai caminhando Bem normal E os caras nunca Conseguem pegar ela E eles caem E ela vai Ela foge Ela consegue né Mas o mais legal É que tem uma parte No finalzinho Desse prédio Que tem aquelas Aquelas cancelas Assim de metrô Pra passar Sabe aqueles ferros Assim Aquelas catracas E a Barbie Chega e pula Pum pulou Aí os caras Chegam lá Esses Uns 30 executivos Lá Chegam lá de terninho E ficam olhando Aí cadê o crachá Pra abrir A cancela Eles não poderiam Pular por cima também Não Porque homens São escrotos Homens são bostas Homens são bostas Aí tá Aí ela vai com a menina E a mãe dela lá Descobre que é a mãe dela Que perdeu o vínculo Com a Barbie Não sei o que Aí as meninas Vão pra Barbie Lândia E descobre que o Ken Transformou na Kenlândia E aí o Ken Virou um tremendo macho Escroto Ridículo Aí as mulheres Ficaram servindo Os Kens Elas são empregadas Deles E daí fica assim Os machos Tomaram conta de tudo E aí as Barbies Tem que fazer voltar Aí as duas A menina e a mãe Ajudam a convencer As Barbies De que elas estavam Sendo manipuladas Pelo patriarcado Dos homens maus E o cara escroto Já começa a xingar A Barbie O Ken E começa a jogar As roupas dela fora E toma aqui Sua baranga Sua lixa Não sei o que E aí fica lá Porque antes No início O Ken Ele queria sempre Ficar com a Barbie Mas ela nunca ficava Porque ele ficava Com a noite das amiguinhas Noite das amiguinhas Aí meio que ele se vingou E fez a noite dos amiguinhas Mas assim Não tem nenhuma mensagem Boa nisso É só uma tretinha Pra querer lacrar Não tem nada de bom Sabe E aí depois As Barbies se unem Pra fazer os kens De gado E os gado Brigarem entre si Olha a mensagem Que o filme passa As mulheres se unem Pra pegar Um Ken por Ken E fazer Eles brigarem Entre eles Pra elas Poderem voltar no comando Ah meu Deus Esse filme Cara Aí no final O que é pior ainda Termina Eles conseguindo convencer Os Ken Que eles são uns merda E aí o Ken E os Ken Ficam fazendo uma batalha Uma guerra de bichinhas De bibinhas Na praia As bichinhas Ficam se tocando Borrachinha E coisinha Depois as bibinhas Começam a Se encontram As duas bibinhas As bibinhas Rei O Ken amarelo O Ken alemão E o Ken japonês E aí eles Ficam ali Daí dá um globo De poder Saiam um monte De estrelas E todos os Ken Vão pra outra Realidade E aí eles Começam a dançar E dançam juntos Beijam o rostinho Nossa senhora Eu nem vou botar Print aqui Nem pra isso Eu fiquei animado Pra fazer Aí eles beijam O rostinho do Ken Aí eles se abraçam Viram amiguinhos Aí no final O Ken Que é o amarelo O principal O alemão Com o cabelo amarelo Começa a chorar É porque eu sou um bosta Eu não vivo sem você Barbie É por isso Que eu queria fazer A Kenland É porque eu não vivo Sem você Barbie Aí ela No final A Barbie fala Que não ama o Ken Não deixa o Ken Dar um beijo nela Olha só que coisa Uma ridícula Um filme sobre a Barbie Onde não tem nenhum beijo Entre os Principais bonecos Que tá fazendo Assim Isso não é um filme da Barbie Isso é um filme Lacração desgraçada Uma bosta Que não serve pra nada A não ser pra criar Mais gente bosta ainda Quem gostou desse filme Aqui me desculpa Mas é um bosta É um bosta Que pensa igual E assim É umas mensagens Muito ridículas Ah tá Homens mandam no mundo Cara Quem sua consciência Acredita nessas coisas Cara Oh meu Deus Estamos vivendo no mundo Comandado por homens Oh Isso não é pauta Pra nada Ninguém Eu não fico aqui pensando Meu Deus do céu Quem tá mandando no mundo Homem ou mulher Ah mas eu quero saber Se foda Ninguém pensa nisso Se foda É só lacrador de médica Que quer encher o saco Na internet Aí no final O que que acontece A Barbie decide Que não quer mais ser Barbie Ela ganha uma buceta Simplesmente assim Ganha uma buceta Ela termina Ela termina indo no ginecologista Ai meu Deus Porque ela deixa bem claro Lá pras mulheres Construtoras Mulheres né Entre aspas Ela fala Não a gente não tem genitais Não tem vagina Ele não tem pênis E no final Ela decide A criadora da A Ruth lá Criadora das Barbies Fala Você quer mesmo ser humana É não Porque é responsabilidade Não sei o que né Você vai ter uma buceta Não sei o que E eu vim ver meu ginecologista Aí acaba o filme Ai meu Deus Ai que filme lixo Meu Deus O céu Cara A Barbie termina No ginecologista Ai rapaz do céu O filme deu eu entender Que ela ganhou uma chachota Bom Aí fica nisso Os Kens Podem ser quem eles quiserem As Barbies também E as pessoas fazem o que querem E todo mundo é feliz Mesmo todo mundo Tratando os homens Como uns bosta Uns pau mandados Eles podem ser os Kens sim Mas As Barbies São as que são As construtoras As presidentes As que mandam Ai meu Deus Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Então é isso É isso que eu vou falar Desse filme Que nunca mais Quero falar Dessa merda Desse filme Na minha vida Eu achei Um tremendo lixo Cara Eu poderia passar aqui Uma hora chamando o filme Da Barbie de bosta Fica assim Barbie é uma bosta Barbie é uma bosta Barbie é uma bosta Podia fazer até um vídeo Assim só pra encher o saco Porque que porcaria De filme Que não serviu pra nada Eu até pensei Será que não é exagero De quem tá falando mal Será que não tem Uma mensagem legal Por trás Não tem merda Por trás É um pau no cu De quem fez esse filme É o que tem por trás Então Vou finalizando por aqui Essa é a minha opinião Sobre a Barbie Finalmente falei Tá E quem não gostou Que se foda É só sair do canal Vão tudo se foder E falou É só sair do canal É só sair do canal É só sair do canal